Parece brincadeira, mas o host Gluin de Carvalho Melo foi preso em flagrante dentro da casa de custódia, onde já cumpre pena por tráfico de drogas. Desta vez, ele estava com mais 100 pedras de crack, duas trouxas de maconha e duas cápsulas de um remédio controlado, chamado Rivotril. Todos estes produtos estavam dentro da moleta que o acusado usa. Hoje, por volta das 1h da tarde, uma equipe de policiais da casa de custódia, os nossos policiais penais, eles fizeram a transferência de um preso de um pavilhão para outro, a pedido. O preso estava sendo ameaçado, queria retornar. Só que esse preso, um dia antes, ele havia pedido para o outro grupo da casa de custódia, que lá é escada de plantões. Então, ele pediu para um plantão para ir para o pavilhão F e depois, hoje, pediu para ir para o pavilhão E, voltando. Só que os agentes são perspicazes e verificaram que ele estava, possivelmente, dopado. Então, ao fazer uma busca pessoal minuciosa nele, viu que ele não tinha nada, mas ele, como é portador de necessidades especiais, usa uma moleta. E dentro dessa moleta havia essa quantidade de droga que eu já mostrei para você. O homem tinha sido preso em outubro do ano passado traficando drogas na zona norte de Teresina. E mesmo dentro da penitenciária, ele continuava praticando o mesmo crime. Lá também foi encontrado com muita droga. Ele já é traficante, está sendo novamente preso dentro da cadeia por tráfico de drogas. Mas a DEP não perdoa realmente. Chegou com droga, vai ser preso por tráfico. E é o tráfico de drogas dentro da cadeia também, né? Infelizmente, dentro da cadeia. Mas, imediatamente, o pessoal da Secretaria de Justiça já fizeram uma revista lá no pavilhão F, já procura de mais drogas. Mas não encontraram mais. Então, a droga estava toda com ele mesmo. Então, o pessoal da Secretaria de Justiça já fizeram uma revista.